Música Olá, meu nome aqui, de dança. E eu, Carol. A gente vai fazer uma aula, quatro movimentos, que a gente dá normalmente no aprofundamento. A aula que é a preparação para fazer a aula de avançado de foco. O primeiro desses movimentos é o giro. A aplicação de giro, giro da dama, giro invertido do cavaleiro e giro da dama de novo. Como a gente faz esse movimento? Abre. Fez a abertura, subiu a outra esquerda. Vai fazer o giro da dama, giro do pau, giro do suco da dama. No meio do caminho, a gente não vai entrar na posição normal. A gente vai começar um giro indo atrás do cavaleiro. Vamos sentir durado, fazendo a marcação. Daqui, a gente vai fazer um giro da dama e encerra. Então, fazendo contando. Um, dois, três. 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 Um, dois, na cara. Ok? Olá, meu nome é Alvinir, que dança. Oi, eu sou a Ana. A gente vai ver o movimento hoje, começando já o vídeo da Karina, da Carvalho e da Tatiana. Que movimento, começando já lá no comecinho, a gente vai ver uma balança com a recorte, uma balança com a recorte, uma balança com a recorte, uma balança fazendo a dama e voltando. Como é que a gente faz esse movimento? Vai fazendo esse movimento, saindo aqui da base. Chegou aqui, faz um tique, tique, na hora de voltar, traz a dama pra frente. Ela é do lado de vocês ainda, traz pra frente e faz um S. E pisa pra esquerda, o cabalheiro, jogando pra esquerda pra frente. Chegou aqui, a dama vai fazer uma tesoura, tesoura aquele movimento que faz uns dois tempos, então pisa, leva a perna pra trás depois, e o cabalheiro só dá um passo pra frente e pra direita. E de novo, tum, tique, tique, tum, tique, tique, tum, tum, tique, tique, tum, tum, tique, 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 tique Olá, meu nome é Rodrigo de Dança e minha Ana, que é bem-vinda. A gente vai fazer uma aula de aprofundamento de batiata. O que a gente vai fazer é base aberta. Dentro dessa base aberta, a gente vai andando do lado, abraçando. E a gente vai para frente, vai para frente, enxerindo. Na hora de a gente estar aqui, andando só com essa perna e a perna trabalheu, a gente tira com ela. Um, dois, três, parou. E aqui a gente volta para baixo do batiata. Aberta. Estreia em parte. Um, dois, três, avanços. Volta. E abre. Um, dois, três, parou. Ok? Um, dois, três, parou. Um, dois, três, parou. Um, dois, três, parou. Um, dois, três, parou. Um, dois, três, parou.